Felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E aí, rapaziada, tava chegando aqui, encontrou o Leonardo, hoje é 2x0 com o Verdão, vai ser qualquer um, né, Borja e eu acho que o Borja vai meter uns dois gols, na moral, hoje ele desencanta, vai imitar, o Leonardo vai imitar, hein, rapaziada. Cara, toda vez que eu te achar, velho, caramba, é nozinha. Tamo chegando, hein, rapaziada, tamo chegando na humildade, o Pepe não deu o palpite dele, Pepe, quanto que vai ser? 3x0. 3x0 copiou meu palpite, mano? Não, 4x0 então, mano. 4x0? Caralho, mano. Ô, os caras tá confiantes hoje mesmo, hein, mano. Ah, mano, tem que dar, mano, isso é Palmeiras, né, caralho. É, porra, tem que tá confiante, tipo, tamo chegando aqui, ó. E aí, o show rolando. O que que faltou aqui, Pepe, nesse domingão? Só faltou uma macarronada agora aqui, ó, o Venice, o Venice vai não cantar. Só faltou uma macarronada nesse domingão, né? Tá chorando, mano? Aí o Pepe tá chorando, hein, galera? Lindo, lindo. Sabe o tempo que vem pela frente, que a lua é o saltos presos e os prata, que o Palmeiras, a dor, só partida, não somando a verdade em padrão. Sabe sempre, rebate, pensível, e desmarco é campeão. Oh, 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 oh. Nah cima dela! Oh, oh, oh. Abaixa é o leurs, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nah cima dela! O que amado é que a luta o aguarda Sabe bem que vem pela frente Que a dureza do belo não tarda E o Palmeiras a toda partida Transformando a leandade em padrão Sabe sempre levar diversidade e moçada E de fato é campeão De defesa que me defaça E atacante de raça Portilha de canta e pira O nosso alimento inteiro Quem sabe ser brasileiro E cantar de novo Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras O campeão dos campeões vendeu O campeão dos campeões vendeu No coração Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Música Coloca lá dentro, vai bater para o gol o Willian! Música 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 Olê, 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 canta aí Eu canto, eu sou palmeiras, até morrer Alegria, cara, alegria, alegria do coração Daria a vida inteira pra ser campeão Ataca, libertadores, obsessão Tem que jogar com a alma e o coração Olê, 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 canta aí Eu canto, eu sou palmeiras, até morrer Olê, 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 canta aí Os bichas vai cair, os bichas vai cair Você aí, os bichas vai cair, os bichas vai cair Você aí, os bichas vai cair, os bichas vai cair Tocou, vai bater de primeira O Bichas vai cair, a vida O Bichas vai cair, a vida Corraio, o Bichas vai cair Olê, pichas vai cair, o Bichas vai cair O Bichas vai cair, o Bichas vai cair Saiando, meu irmão! Os bichas vão cair! Os bichas vão cair! Você é aí! Os bichas vão cair! Os bichas vão cair! Você é aí! Os bichas vão cair! Os bichas vão cair! Ei! Você é aí! Os bichas vão cair! Os bichas vão cair! Todo viado nessa terra é picolô! Tomou no quadro, aguçoou! Agusou! Tomou no quadro, aguçoou! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Todo viado nessa terra é picolô! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida, quem sabe? Muitos anos de vida, joga! Não, não! Muitos anos de vida! Nessa data querida! Sim, não, não! Essa é a filha! Vamos lá! E é isso aí, rapaziada Que vitória aí, muito boa do Palmeiras Graças a Deus conseguimos ganhar, né, Pepe? Graças a Deus, né, mano Ainda mais deles é muito bom, né, velho É muito gostoso ganhar do Zubi Charada, né E ainda afundar, né E afundar um pouquinho mais eles na lama, né Vai cair, mano Foram lá, fizeram festa pra não sei quanto lá no treino Não adiantou porra nenhuma Como lá ganhamos Felizmente a nossa zaga aí precisa de um treinamento, né, Pepe? Ah, mano, essa zaga hoje foi foda, hein, mano Caralho, tava horrível, tava horrível Mas do meio pra frente foi bem Eu gostei do sistema que o Fuka colocou O time criou bastante É só dar uma melhorada na zaga O time do Palmeiras vem bem aí pro final do Do campeonato aí É isso aí E aí, pessoal, você que não é inscrito no canal Entra lá, youtube.com.br Vai lá e se inscreve no canal E ativa o sininho, que é muito importante Que aí você já recebe a notificação É nóis, rapaziada Agora vai ter uma pausa aí do campeonato Eu não sei qual tá, acho que o Palmeiras é o Atlético Mineiro Vai em Minas E é isso aí, rapaziada É nóis Dá um abraço, Pepe, pra galera Mandar um abraço aqui pros meus amigos aqui, ó E aí, São Paulo Toma no seu cu, cara É nóis, porra Valeu É, queria mandar um abraço lá pro nosso amigo Daniel E o Diogo também Se fuderam Bicharada Zou nóis quando nós perderam E aí, se fuderam Isso mesmo É isso aí Falou, rapaziada Fui